Poeira, poeira, poeira e no final, barro. Mas esse rali faz parte, a gente tem que ultrapassar todas as barreiras aí. Mas foi um rali muito gostoso, muito gostoso de andar, prazeroso, rápido. Então valeu a pena, sim, com certeza. Agora, se preparar para o asfalto. É, agora o asfalto já não tem muita experiência, mas vamos lá adquirir, vamos lá participar. Estava falando para o Dalap que vocês vêm crescendo bastante, a dupla está cada vez mais afinada. Está legal, né? Com certeza, é uma parceria boa, amizade boa e isso aí só temos que acrescer. Legal, parabéns. Obrigado.